A Béconista Vida Bonna, Mami, Diabo E o diabo, diabo, para a boca tá bom Tinha que a maneira que ela te soma, só te exibir Soma-te a rebolar e te posta e te expir Não era diabo Já me zego um vez, boca te goma Por acaso não gostar de show de boa figura de puta Bota que bom de profissão, cafeteira É um pé na boca de fazinha style Cobra que eu estou mordendo Já não estou acostumado com a vida venenosa Porca mentirosa Na boca é muito fina por boa palpa de pela roupa Muslim style Blood Ela não é halal Blood Mido regime taliban I don't touch that shit Presta atenção, vive não é bom style Boa ghost rider que tu pode esdope Tcha de brincadeira Eles não é deslizando a ferro Bota a corda palpa de morcido nunca vou te vipe Lembre ali, lembre lá o que que eu tinha Vou perder na noite Nunca testi com a mangueira Benento que as trinta cafeteira Cambadas pela roupa Lembedeiras de carteira Tio te bancar, sorriso fazes Quem gostou te dizer que gostou ta mãe Talk style Não sabia que vou te gostar Um feio, ministro, bonito e bom salmote Nunca sabia se aquele churro tinha metido na polpa Que pinganope I got love for this game Striptease de graça Usar por ta fora Dizem-me quando vou te ir Vou colchão pistola Vou é tudo a seguir Vou é mola Um surdo mentirosa Sempre pode falar um top top que me da China Já vou declarar boa fama de bamba Vou tomar espondensirina de pornografia Bota que polpa e vulse Vou ver gina e bom mina Qualquer lote boba e vou te ensinar com trote Cuidado que entres todo na bolote Que está tudo enfrontado, cabeça enfeitado De modo em mim que quer coisas boiote Coitada Esse rato que te espia broca por gacha Nimi não Sinceramente boca te dá-me tesão Dizem-me qual espírito de mawego já dá na boa Angel Toma cuidado que ele te sou diabo We leave this shit nigga Gang bangers nigga You feel me? Almecanista viadona mami diabo 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 Ei Para a boca tabo Checa manere que el te sou mas o te easy peen Suma ta cabola e te posti que te espi Nere diabo Checa me zeb um vej Boca te goma Ei Dur kec bo ta existi Se fogrebil Coëbal augt e dusít Gammy? Diabo 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 Diabo